Fala aí pessoal, beleza? Bom, a gente tá aqui com o iPhone XS hoje O cliente relatou que o aparelho não tá durando bateria, não carrega direito E descarrega muito rápido, né? Então pessoal, quando a gente tem uma falha dessa, a primeira coisa é colocar o aparelho na fonte Tá conectado aqui na fonte, todos os flex estão conectados A fonte tá em 4.4 3 amperes A gente vai dar um toque só no botão de power Vocês estão vendo aí que tá consumindo 300 miliamperes, né? Foi até 500 miliamperes ali Então o primeiro pico aqui é de 300 miliamperes, ó Então pessoal, quando a gente pega esse tipo de falha, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer É ir descartando aqui os flex, né? No caso aqui, ó, vou desconectar o flex do auricular A gente segura aqui, alimenta aqui a placa de novo Alimentei aqui a placa E vou dar um toque do power Continua puxando 300 miliamperes E aí você vai desconectando aqui, ó Desconectei o flex de carga Continua a mesma coisa Desconectei aqui as duas câmeras Câmera traseira Mesma coisa Vou desconectar aqui o display, que esse display já foi trocado Pronto Mesma coisa E aí pessoal, quando a gente chega aqui no flex de carga De... no flex aqui da antena Anteninha aqui pela parte de baixo, ó Desconectei o flex aqui da antena Ó, 70 miliamperes O aparelho já normalizou O flex da antena de baixo é esse daqui, ó Vou desconectar aqui também o... Da bateria Tá aqui o da bateria Né? Esse aqui é do touch E o da antena vem bem aqui, ó Né? Esse flex fino aqui, ó Vem Ó, quando chega aqui assim Vocês estão vendo aí que está enferrujado, né? Então esse aparelho aqui pegou água, ó Tem oxidação aqui embaixo Ó Aqui também, ó Tudo enferrujado Aqui, ó Então esse aparelho infiltrou água aqui por debaixo E provavelmente oxidou algum capacitor aí Desse setor dessa antena aí Por isso está tendo esse consumo Então nesse caso aqui, pessoal Bem fácil A gente só vai fazer a troca aqui da antena, ó Então, pessoal O diagnóstico é esse Você vai desconectando aí todos os flex aí Até sobrar somente a placa, tá? Sobrando somente a placa Aí a gente continua com outro método, tá? Mas nesse caso aqui Né? É... A primeira coisa que a gente faz é esse... É esse procedimento aí Nesse caso aqui Só sobrou aqui a... A antena aqui do aparelho Então a gente vai fazer aqui a troca dessa antena Eu vou... Aqui, pessoal Eu vou adiantar esse vídeo aqui Eu vou soltar aqui a antena Vou soltar todos os parafusos Não precisa retirar nem a bateria E nem a placa, tá? Dá pra gente retirar aqui Esse flex Sem necessidade de estar desmontando todo o aparelho Tá? Ele tem acesso aqui aos parafusos aqui Então a gente vai retirar aqui Eu não vou mostrar isso aqui pra vocês Porque Nosso intuito aqui não é tirar parafusos Beleza? Então eu vou tirar aqui todos os parafusos A hora que tiver livre o flex Pra gente retirar ele Eu volto aí pra gente... Pra gente continuar, beleza? Vou colocar os parafusos separados aqui Vocês colocam os parafusos separados aqui na ordem Que vocês vão tirando Pra não ter problema, beleza? Bom, pessoal Eu já tirei aqui todos os parafusos do flex Já tá limpo Mas o flex tá ali ainda, tá? Eu conectei novamente aqui o flex na placa Né? Porque aqui tem o vibracal também, né? Que a gente já retirou Tem o vibracal Aqui ó, o vibracal E tem também o alto-falante Então pode ser que algum deles esteja dando esse problema Mas é difícil Então vamos verificar o flex Porque no flex também tem alguns componentes Então quando eu alimento aqui a placa E pressiono aqui o botão de power Ó, vocês estão vendo aí? Puxar ele assim, ó Já localizou aqui um componente Eu vou com a ponta da pinça Mostrar pra vocês onde aqui é que tá aquecendo, ó Ó, dá o power Aí vocês vão com a pinça, ó Bem aqui, ó Vendo? Aí, ó Tô passando a pinça bem em cima dele, tá? Então é bem aqui, ó Bem próximo aqui ao conector aqui Vou mostrar pra vocês Na câmera térmica a gente acha facinho Esse tipo de defeito aí, ó Então o componente que tá aquecendo Tá nessa região aqui, ó Que a gente viu, ó Então vou jogar um pouco de álcool ali E vamos alimentar aqui a placa de novo E estartar ela Pressionar aqui o botão de power Vou jogar o álcool Ó, tá vendo ali, ó Ó, vou pressionar o botão de power Dá pra ver aqui, né? Onde tá aquecendo, né? Ó Tá aquecendo aqui, pessoal Esse componente aqui, ó Esse componente aqui é uma bobina Um filtro, né? Tá trabalhando aqui como filtro Então vamos supor que a Essa voltagem, ela vem Chega aqui nesse filtro Tem que passar pro lado de cima dele E, por exemplo, alimenta esse capacitor E esse CI Se o curto que tiver no CI Ou no capacitor Quem vai aquecer vai ser o filtro Porque a energia tá vindo daqui Tem que passar por ele Pra depois alimentar aqui O provável defeito que tá aqui, né? Com certeza esse componente aqui Ele tá em série, então O defeito está aqui Ou nesse CI Ou no capacitor Mais provável que nesse capacitor Tá, então Nesse caso aqui Se vocês não tivessem um flex Valeria a pena Vocês retirarem aqui o capacitor Pra ver se esse defeito aqui Não é no capacitor Não sendo no capacitor Aí seria no No próprio CI mesmo Aí não teria que fazer, tá? E pode ser que também Essa linha chegue aqui Passa pro lado de cá E alimenta curto Que esteja aqui Em algum outro lugar, ó Pode ser que esteja pra cá, ó Ó Aqui também tem componente, ó Como vocês estão vendo aqui Tem mais componentes aqui, ó Então pode ser que o defeito Esteja em algum desses outros aqui também Nada impede, tá? Que ele é no mesmo flex, ó Pode ver que ele é no flex de baixo Esse flex aqui, ó Então pode ser que seja Algum desses componentes aqui também, tá? Nesse caso aqui A gente vai fazer a troca do flex todo E aqui também, ó Você vê que no No flex aqui de De carga, né? Onde vai aqui o O O vibracal Também tem oxidação Mas este aqui Tá trabalhando certinho Não tá tendo problema O que a gente vai fazer É dar uma limpeza aqui Com Com o cotonete Pra tirar essa oxidação aqui E este aqui A gente não vai mexer não Vamos deixar do jeito que tá Vamos fazer somente a troca Daquele flex ali Este aqui no caso Tá bem soldado ainda Só tinha um pouco de oxidação Beleza? Então a gente vai fazer aqui A troca desse flex E Verificar aqui Se o problema Já é resolvido Aqui o flex A gente já retirou os parafusos Então é só Retirar aqui agora o flex, tá? Já tirei todos os parafusinhos Tem parafusos aqui na lateral também, ó Tem que retirar ele Esse flex Ele vem um pouco colado Tem dupla face, né? Então a gente pode jogar Um pouquinho de calor aqui Uns 150 graus Não jogar aqui na bateria Porque senão Vai ter problema Somente aqui Onde vocês vão tirar mesmo Aqui também tem uma conexão aqui, ó Que é do Do microfone Só desconectar ele assim, ó Com cuidado para não Danificar aí os microfones, né? Vou tirar aqui os dois parafusos que faltam Para a gente retirar aqui Que eu esqueci Tem que levantar aqui, ó Tem que levantar aqui, ó Essa parte aqui do Do flex de carga, ó E aí só jogar um pouquinho de calor Embaixo aqui E o flex já vai saindo, ó Pronto, ele sai inteiro, ó Sai inteiro Vou deixar ele aqui do lado E já vou pegar o outro Que eu tenho aqui Para a gente colocar Tem que segurar aqui com a pinça Porque senão Não vai encaixar ali no braquinho Pronto, aqui pessoal Vou deixar assim mesmo Vou só conectar aqui na placa Para a gente fazer o teste Se o consumo saiu, tá? Não vou mostrar aqui Colocando todos esses parafusos Porque Como eu falei O intuito aqui Nem colocar parafusos Nem tirar Tá conectado aqui, ó O flex Vou conectar aqui na fonte Para a gente ver Se tem consumo aí Fora do normal Tá conectado Tá aí, ó 70 miliampéres Que é o normal, né? 60, 70 miliampéres Depois ele vai para uns 150, 200 e pouco E zero 70, 100 e pouco 280 e aí zerou É o normal dele, tá? Então nesse caso aqui O aparelho já normalizou Eu vou só colocar os parafusos aqui Ó, eu deixei todos os parafusos aqui Todos separadinhos Tá tudo separadinho na ordem É só colocar aqui E fazer os outros testes aqui No aparelho, tá? Mas aqui O que eu queria mostrar para vocês É isso daí, tá? Que Às vezes é só um componente aí Um flex É um acessório, né? Que está danificado E o que acontece O pessoal está mexendo na placa também E caçando defeito Beleza? Então aqui foi só isso aí mesmo Que é só colocar o flex aqui Coloca os parafusos aqui E já está pronto Beleza? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês aí Que vocês tenham entendido Qualquer dúvida É só deixar aí no grupo aí Valeu? Até a próxima aí Tchau